Olá, aqui é o Victor Palandre e estamos em mais um vídeo para falar de cópia para páginas de captura. Se você usa ou já usou páginas de captura, já deve ter ficado na dúvida. O que é mais importante eu escrever aqui? O que eu tenho que ter mais atenção? Onde eu não posso errar? É o que a gente vai estar discutindo ao longo desse vídeo, tá bom? Então é isso, roda a vinheta! Bom, acima de tudo, o primeiro passo, o mais importante, o que dá o maior resultado e também o pior resultado, responsável justamente pelo fracasso ou pelo sucesso, é a headline. A headline é o título que fica no topo, é o textão maior, é aquilo que chama a atenção das pessoas. Se a pessoa lê o título e ela não se interessa, ela não vai querer baixar, ela não vai querer continuar lendo, ela vai realmente fechar a página e ir para outra coisa, voltar para o WhatsApp, voltar para o Instagram. Então é importante que você acerte na headline. Existem algumas técnicas para a gente colocar na headline, por exemplo, é importante que a headline tenha uma promessa. Se acha uma promessa, a pessoa vai ler e já vai entender o que ela vai ter de benefício ao baixar o seu ebook, ao se inscrever no seu curso grátis, ao participar do seu lançamento. Então a headline é o ponto principal ali de você se comunicar claramente com a pessoa do porquê ela tem que participar. Então a promessa seria, digamos, fazer os melhores investimentos em criptomoedas, por exemplo. Mas a gente pode melhorar ainda mais, a gente pode deixar mais específico, mais único. Então o método irlandês para você dobrar o seu patrimônio em 24 meses. Então já fica um pouco melhor, porque você já coloca método irlandês, você coloca um mecanismo único aí para dobrar o seu patrimônio. Então essa é a promessa, esse é o ganho, esse é o benefício. Em 24 meses, esse é o tempo específico, direto, claro. Então esse é um exemplo de uma headline que provavelmente daria muito certo, porque ela uniu esses três pontos que são muito importantes para uma headline, tá bom? Mas aí, claro, você tem que ir testando de acordo com o seu nicho, com o seu mercado, até você achar a veia. O que eu recomendo é você testar, se possível, até cinco headlines em uma página de captura, usando o teste AB. Por exemplo, no Google Optimizer, você consegue criar cinco variações da mesma página, só mudando a headline. Então vai ficar muito mais fácil de você saber qual headline deu certo. Eu mesmo sempre erro, no sentido de que eu sempre aposto que uma headline vai ser melhor do que a outra, e é sempre que eu menos dou confiança, é a que funciona. E claro, eu fico feliz, porque eu criei as headlines, eu que testei, eu que tive essa iniciativa, o importante é funcionar, o importante é dar certo. Mas é interessante analisar que, racionalmente, a que parece a melhor headline nem sempre vai ser a melhor headline em termos de resultado. Então é importante você não achar assim, ah, essa está mais bonita, essa daqui está mais legalzinha, nossa, essa ficou perfeita. Se você não colocar em jogo, se você não testar, não adianta nada os seus achismos, tá bom? Sem achismos aqui. Outro ponto, segundo passo importante de uma página de captura, é o texto, o direcionamento que você vai dar. Por quê? Perceba que sempre tem um direcionamento numa página de captura. Coloque seu e-mail abaixo para você receber o seu acesso ao curso grátis e começar a participar desde agora. Ou então coloque seu nome e e-mail abaixo para você garantir o seu e-book que será enviado prontamente. Ou então inscrições limitadas, participe desse evento gratuito. Então é o texto que melhor descreve ali a sua headline. Ele é importante porque a headline tem o objetivo de causar impacto. Ela não tem o objetivo de explicar. O que muita gente erra é que tenta explicar o objetivo da página, explicar o e-book, explicar a isca por meio da headline. Headline não, headline tem o objetivo de só chamar a atenção, só impactar e fazer a pessoa ficar curiosa com o desejo, com vontade. Aí o textinho que vem é justamente onde você coloca essa descrição melhor do que é, como funciona. Ou então se é um evento gratuito, quando vai acontecer, de que dia a que dia. Então é nesse textinho aí que você coloca mais informações e você faz tipo um parágrafo mesmo. Tem gente que faz duas, três linhas, tem gente que faz cinco linhas. Vai depender muito do layout do seu site também. Mas aqui é o momento de você explicar sem chamar tanta atenção igual a headline. Um texto mais sóbrio realmente, mais claro, mais bem explicativo, para a pessoa entender onde ela está se metendo. E por fim, o terceiro passo é você deixar muito claro as ações que a pessoa tem que fazer. Por exemplo, o botão. Então qual botão ela tem que clicar? Colocar ali. Eu sempre gosto de colocar nas caixinhas. Coloque aqui o seu nome. Escreva aqui seu melhor e-mail. Embaixo, botão. Clique aqui para confirmar. Então é interessante que você coloque o seu texto, coloque a sua cópia, de uma forma que até uma criança conseguiria se cadastrar. Porque muitas vezes as pessoas ficam meio perdidas. A gente tem essa noção de que todo mundo sabe todo mundo sabe internet, todo mundo sabe se inscrever em uma página. E não é bem assim. Se você deixa bem mastigado, tem gente que coloca até setas. Então acerta aqui o seu nome. Ou até acerta aqui o seu e-mail. A seta do botão. E coloca em passos. Primeiro coloca o seu nome. Primeiro, depois do seu e-mail. Depois clica no botão. É para você entender o nível que as pessoas chegam de detalhe para não perder nenhum tipo de conversão. Tá bom? Então os três passos mais essenciais são justamente a headline, o texto explicativo e o direcionamento para o botão, para o cadastro. Que é justamente o que realmente faz uma página de captura existir. Ela chama a atenção, ela descreveu um pouco o que a pessoa vai ter, o que a pessoa vai ganhar. E então colocar bem claro o e-mail, ou então o nome e-mail, ou o nome e-mail telefone. Por exemplo, telefone. Uma coisa que as pessoas colocam é, telefone. Você pensa em ligar? Ou você pensa em chamar no WhatsApp? Porque se você quer chamar no WhatsApp, é melhor você colocar seu número de WhatsApp do que simplesmente colocar seu telefone. Faz sentido? Porque se for uma empresa, às vezes o cara vai colocar o telefone da empresa, e não o WhatsApp de um responsável. Então é interessante não se perder nesses detalhezinhos, que eles podem ser muito essenciais para você melhorar a sua conversão e também ter mais resultados com sua página. E aí de bônus, eu vou deixar ainda importante aqui também frisar o quê? Imagem. Se possível, sempre colocar uma imagem daquilo que você está entregando. Se é um curso, Vitor, como que eu coloco uma imagem de um curso? Você pode colocar uma imagem de um notebook e na tela do computador ser o curso aberto. Se for um e-book, você coloca um livro em 3D que pareça um livro mesmo, que pareça um negócio físico. Se for um podcast, você pode colocar um botão de play e uma barrinha de rolagens. Enfim, você pode colocar design para deixar mais material aquilo que a pessoa vai receber que é digital. Isso garante muito mais conversão, porque parece que torna aquilo muito mais palpável. Outro ponto legal, você pode colocar também na sua página prova social. Então, testemunhos, depoimentos de quem leu, de quem assistiu, de quem participou do seu projeto gratuito. E também, outro ponto, terceiro ponto importante e extra, é, às vezes, uma biografia sua. Uma mini biografia explicando, contextualizando a pessoa do porquê você é bom, do porquê você vai ajudar, do porquê ela tem que confiar em você. Um texto breve, mas que coloque bastante autoridade no seu nome. Olá, meu nome é João. Eu sou formado em Harvard, tenho dois pós-doc, tenho também, trabalhei nas cinco empresas da Fortune 500, as 500 empresas maiores do mundo, trabalhei em cinco delas. Sou consultor aqui no Brasil de grandes empresas como a Ambev, e agora estou fundando a minha escola de empreendedorismo, de negócios, de finanças, sei lá. Entendeu? Então, num texto curtinho de duas, três linhas, eu consegui colocar uma baita de uma autoridade para o João, que vai ser decisivo para as pessoas baixarem o seu e-book grátis, ou participar do seu curso, ou ouvir seu podcast, enfim, participar do evento, porque a pessoa vai querer justamente ter esse conhecimento único e valioso que o João tem. Então, esses três pontos extras também são super recomendados para você converter mais na sua página de captura. Eles não são essenciais como os três primeiros, tá? Inclusive, a página de captura que eu deixo aqui na descrição, você pode clicar e baixar um e-book meu. É uma página de captura que está com uma conversão média de 50%. E ela não tem pela social, ela não tem biografia, não tem nada disso, mas ela está convertendo super bem. Então, esses três últimos pontos extras, eles são justamente extras. Pode ser que a página converta melhor se eu colocar algum deles. Quem sabe? Eu não fiz o teste ainda. Pode ser que não. Então, é tudo questão de você testar e ver. Se você testar esses seis pontos, pode ter certeza que você vai conseguir taxas de conversão gigantescas, tá? É só questão de ter paciência e realmente organizar os testes. Testar uma coisa por vez, escrever qual que venceu, você fazer a mudança, depois você testar outra coisa e assim por diante. É isso, então. Qualquer dúvida, é só falar à tua disposição. Se inscreva no canal para continuar acompanhando os meus vídeos e também clique no link da descrição, como eu falei, um e-book grátis para você baixar e dar seguimento no seu aprendizado de copyright. Te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.